Fala aí galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui da Mente Binária Bom, no vídeo anterior sobre o Math Invaders Sobre o pack do Math Invaders, ou seja, o arquivo do jogo Math Invaders é um jogo de Windows 95 E ele tem um game.pack que é um arquivinho que contém todos os arquivos dentro E eu fiz um vídeo e mostrei pra vocês e tal A gente usou o Kytai e Python pra extrair Agora, eu demorei até pra fazer a segunda parte Porque eu perdi o computador, o Windows Onde eu fiz isso tudo, né Então eu usei o Heal, o Hackers View Como editor hexadecimal E usei o Far File Manager também E isso tudo foi embora Então agora eu tô em outro computador, que é o Mac E não tem Heal, mas tem outros editores Eu tô com outro editor hexa aqui Que é esse amigo aqui, ó Imex, muito legal, livre, maneiro GPL Item pra Mac, Windows e Linux Então eu vou dar só uma recapitulada aqui no pack Fazer de novo em Python pra extrair Mas vai ser mais rápido, na verdade já tá feito E a gente vai partir pro repack Ou seja, recriar esse arquivo do jogo Porque no futuro a gente vai querer fazer algumas alterações Vamos ver se é possível Bom, primeiro falando um pouquinho do arquivo de novo A estrutura do arquivo, a gente já viu no outro vídeo Ela tem 4 bytes aqui Pra dizer o tamanho A quantidade de entradas que tem no arquivo A quantidade de arquivos que tem dentro desse .pack Na verdade é a quantidade desses cabeçalhos E aqui tem cabeçalhos de 68 bytes pra cada arquivo Então aqui é 1, né Eu selecionei aqui 68 bytes Esse aqui é 1 Se eu fechar aqui o Data Inspector Talvez eu consiga ver É, ó, 68 bytes Selecionados Aí aqui vem outro Mais 68 68 Selecionados e assim vai, tá vendo? Isso não é o conteúdo do arquivo É só o nome dele e o offset dele Lembra disso? Então, por exemplo, ó Esse arquivo Esse wave aqui Aqui, 64 pro nome E mais 4 pro offset Então lá em 1720 Em hexa Nesse arquivo .pack Tá o início do conteúdo desse wave Eu posso até vir aqui, ó Editar Pular para 1720 Ele já sabe isso 1720 Porque eu tô com ele selecionado aqui Eu selecionei aqui esses 4 bytes E eu tô lendo 1720 porque é Little India, né Então os bytes estão numa ordem reversa E aqui tá o início do arquivo, ó Wave Pulei lá Deixa eu ir de novo aqui Vou dar um command G 1720 Pronto Tá aqui 1720 O iniciozinho Desse arquivo Beleza Vou voltar aqui pra cima Vamos relembrar a estrutura dele E pra isso Eu vou usar uma janelinha aqui Que é O Pattern Editor Editor de padrões Por quê? Porque eu consigo escrever A estrutura do arquivo aqui Em forma de struct, né Tipo C E ele aplica as coresinhas As divisões ali pra mim Na tela da esquerda Então se eu fizer uma coisa aqui Então se eu fizer uma coisa aqui, ó Struct Mi Pack Mi de Math Invaders, tá E Eu já deixei marcada essa caixinha Auto Evaluate Ela não vem por padrão Mas se você deixar marcado Ele vai dizer quando tem erro Se eu tirar o ponto e vírgula aqui Ele fica vermelho já Ele já tenta Avaliar, né A estrutura aqui E a gente sabe Que o primeiro campo Dessa estrutura É a quantidade de entradas, né É um campo do tipo U32 Que é unsigned de 32 bits Esses são os tipos aqui Desse editor hexa Tem na documentação Vou chamar de Num Entries Até então Nada aconteceu Mas vamos testar Só com esse primeiro Campo aqui É Eu preciso aplicar Essa estrutura Então eu coloco O nome dela Mi Underline Pack De Math Invaders Underline Pack É E aí eu boto Um outro nome qualquer Vou botar de Deixa eu lá Mi Pack Data At Né Ao arroba Com qual offset Que eu quero aplicar No offset zero E aí Dou um ponto e vírgula E pronto Agora a estrutura Tá aplicada Com a estrutura Aplicada Ele já colore aqui Né E ele já coloca aqui também O nome que eu botei Homem Pack Data Esse nome Aqui no meio A partir do offset zero Tá aqui Número de entradas 86 entradas Que é 56 em hexa Né 86 em decimal Ou seja Tem 86 Estruturas Que definem Um arquivo Né Que tem nome E offset Nesse pack Vamos criar essas estruturas Também Né Isso aqui Se eu quisesse fazer O 8 Se eu souber que aquele 8 Significa alguma outra coisa É B Ele já vai colocando Uma corzinha diferente Pra mim Tá vendo O próximo byte O próximo byte O 8 bits É o B Então No entres É isso No b É isso E assim vai Mas a gente sabe Que depois Do no entres O que a gente tem A gente tem uma estrutura Né Uma estrutura Que é Char Né Que é o nome Do arquivo Então vamos chamar de Path É o path do arquivo Na verdade Né Que ocupa 64 bytes Não é isso Porque tem os Os zeros ali É Até 64 Né No máximo 64 Na verdade Sempre 64 E o nome Vem aqui no meio Né E o resto é preenchido Com 0 E depois a gente tem Mais 4 bytes Que são offset No caso 00001720 No caso desse Então Mais 4 bytes Que são offset É isso Só que Essa parte aqui Não Essas duas linhas Né Não mais essa Essa aqui Só vem uma vez Elas se repetem Várias vezes O número de vezes Que É o número de estruturas Que tem nesse arquivo Que no caso É 56 em X Então elas se repetem Todas essas vezes Para implementar isso aqui Eu tiro ela daqui E coloco Numa outra estrutura Vou chamar Essa estrutura De entry Boto aqui E aqui O que que eu faço? Um array Entry é o tipo Dela Que é esse tipo Aqui Eu vou chamar De entries Um array De quantas posições? Se eu botar De uma Ele Marcou ali Se eu botar De duas Ele está Fazendo mais Estruturinhas Olha que legal E eu já consigo Acessar aqui embaixo Esse é o zero Esse é o um Se eu clicar aqui Eu quero o offset Da segunda estrutura Ele seleciona ali Para mim Fica muito mais fácil Trabalhar assim Então isso dá para fazer no Rio Também Eu fiz com cores Fiz na mão No vídeo anterior Mas como eu tive que mudar De setup Estou fazendo com esse outro Editor Hexa Aqui também É bom que você conhece Um editor Hexa novo Caso eu não conheça O Imrex Ele é livre De maior legal O Rio é pago Mas eu não quero Nenhum Nem dois Nem três Nem quatro Eu quero quantos? Eu quero esse número aqui Num entries Eu sei lá quanto é Esse número Num entries Nesse caso é 56 Em Hexa Eu poderia fazer aqui 0x56 Só que esse padrão Ele funcionou Certinho Mas só vai funcionar Para esse arquivo Eu posso deixar ele Mais genérico Simplesmente colocando Num entries Aqui Então ele já leu Num entries E usa num entries Aqui para declarar Esse array Show de bola Um array De num entries Posições Elementos Show Então agora eu já tenho Todas as estruturinhas Aqui em entries Que são as entradas Até 85 De 0 a 85 Ou seja 86 arquivos Então aqui está O path do último Waves.lan O offset do último E depois disso Em teoria Já é o conteúdo Do arquivo Mas a gente viu Vamos voltar aqui No offset Da primeira O offset Da primeira É 1720 É onde começa O conteúdo Desse arquivo Quando a gente Vai no final Do cabeçalho 1720 está aqui Ou seja Tem isso aqui No meio Que não parece ser Nada Não sei lá Que bytes São esses aqui Mas se a gente Olhar bem Esses bytes Começo aqui Seleciono aqui Até 1720 Dão 68 bytes Deixa eu fechar O editor de padrões Aqui 68 bytes Ou seja É exatamente O tamanho De uma Entrada Isso eu não mostrei No vídeo anterior Até porque eu nem Tinha visto ainda Exatamente o tamanho De uma entrada São esses 68 bytes Ou seja Tem 86 entradas Nesse arquivo Como a gente vê aqui No entries Mas tem uma 87 entradas Que está meio Inválida ali Pode ser algum bug Quando o arquivo Pack foi criado Pode ser que o jogo Utilize isso Para alguma coisa Não sei Mas de qualquer forma Só para Para a gente Considerar Beleza Então isso aqui É legal para estudar O arquivo em si E tal Mais um editor hexa Agora vamos para o código Eu tinha feito No vídeo anterior Eu fiz usando O kytai Struct E o python Então o kytai gerou a classe O kytai só importou a classe E trabalhou para fazer o parcer E isso funciona Mas dessa vez Eu quis fazer em python puro Até porque depois Eu ia precisar Fazer o repack Então criar uma classe Ao invés de parcerar Eu tenho que escrever Um arquivo novo E a versão Estável Do kytai Não suporta isso Tem que baixar Do fonte Até funciona Mas eu preferi Fazer do python Que eu achei Que ia ficar mais fácil Porque as instruções Iam ficar bem longas Com o kytai A partir do fonte Compilando O maior processo Então vamos lá Eu tenho o código pronto Aqui Que eu demorei A fazer pra caramba Vocês nem imaginam Quanto trabalho Eu tive para fazer Esse vídeo aqui Esse negócio aqui Começou fácil E dificultou a beça Bom Eu só repliquei Aqui A estrutura Aquilo que a gente fez No editor Hexa Só para poder me lembrar Então tem Isso aqui É como o pack Está estruturado É um cabeçalho Basicamente do pack Que tem o número De entradas Depois tem um array Com as entradas em si Depois tem uma coisa Com o mesmo tamanho De entrada Misteriosa E depois vem o conteúdo Dos arquivos Que a gente viu aqui Olha lá O número de entradas Depois as entradas em si Cada uma com 68 bytes Porque são 64 para o nome Mais 4 para o offset E aí quando a gente chega No último Na última entrada Tem mais 68 bytes De Lixo Ou enfim Algo misterioso E depois começa O conteúdo Do primeiro arquivo Ah e onde está o conteúdo Do segundo arquivo Está apontado aqui Nesse caso aqui Little India 0 0 0 0 32 0 8 Em 32 0 8 Está o conteúdo Do bitmap O header do bitmap Antigo é BM8 Então se eu der um pulo aqui Para 32 0 8 Eu tenho que ver O BM8 Olha lá Aqui é um header 4 2 4 D 30 e 8 Show de bola Voltando para o código Então Eu implementei isso Em Python Até para dar uma estudada Numa classe E a classe é o seguinte O método dela Que a inicializa O construtor da classe Recebe um nome do arquivo E esse nome do arquivo Depois você vai entender Por que eu também deixei ele Como podendo não receber Esse nome de arquivo Ele só cria um atributo Na classe com ele E ele abre esse arquivo Para poder extrair A ideia é a gente Refazer a extração Agora sem o kytai Eu leio Com a struct.onpack Aqui do Python Tem a documentação Quem precisar entender Mas basicamente Estou pedindo para ler aqui No caso 4 bytes Como inteiro Unsigned Numérico E Como isso aqui Retorna uma dupla Com mais um elemento O primeiro elemento É o valor em si Que é o que eu quero E isso já vai ser Num entries Então eu já tenho Num entries Por que eu faço isso Logo de cara Logo que O usuário que usa Essa classe Que vai ser eu Mais embaixo Passa o tamanho Do arquivo Pack Porque eu vou precisar Desse no entries Para poder fazer um loop Para iterar por eles E aqui está a iteração Por eles Eu usei o underscore Aqui porque eu não vou Usar essa variável Mas poderia ser i Poderia ser int Int não é x No Python Que a galera usa muito Mas de qualquer forma Está aqui Vamos lá Depois que eu li O número de entradas O que que tem Logo depois Do número de entradas Se a gente voltar Aqui no nosso Ejetor x Depois do número De entradas Que são esses 4 bytes Eu tenho A primeira entrada em si Que é uma entrada De 68 bytes Onde 64 são O nome E está justificado À esquerda Com zeros Então se o nome Fosse só esses 4 bytes Aqui Teria isso aqui Tudo zerado São sempre 64 bytes Fixos Os bytes que não são usados Estão zerados E depois do nome O offset Então No código Eu leio O nome Aqui Nessa linha 35 Entre path Uma variável Chamada entre path E depois Eu peço para ler 64 bytes Talia fread64 Já como ask Para me dar uma string Depois Na linha 36 Eu tiro Os no bytes Dessa string E também Substituo A contra barra Que está lá No arquivo Com o contra barra Esse é o padrão Porque esse é um jogo Para Windows Windows 95 Aliás É tudo com Contra barra Que era o padrãozinho Do DOS Do Windows E eu substituo Isso Por OS CEP Então se esse script Python rodar No Windows Vai ser contra barra Mesmo Vai substituir Vai dar elas por elas Se eu rodar No Linux No Mac Que é o meu caso Aqui Vai ser a barra Normal Barra de data Show Depois de ler Então o nome Do arquivo O path Do arquivo Na verdade Eu leio Umas 4 bytes Igualzinho Essa linha aqui Que é para pegar O offset E aí eu só dou Um append Ou seja Eu coloco Essa Eu crio uma lista Com esses dois valores O entry path E o offset E adiciono Na lista Entries Então essa entries Vai ser uma lista De listas Certo? Acabou Isso é o início Ainda não extrai nada Mas eu já consigo Por exemplo Imprimir Eu criei um método Aqui que imprime Na tela O nome E o offset Lidos E ele já deveria funcionar Vamos botar ele Para funcionar Aqui só para a gente Testar Depois eu explico Por que eu fiz Isso aqui tudo Mas eu vou botar Isso aqui Para funcionar Então eu vou botar Mip É igual MfInvade Specfile E o nome Do game.pack Que se tudo Deu certo Ele está Aqui É Está aqui Está nesse diretório Bom Vou rodar só até aí Vamos ver se já Se já é suficiente Para Mipack Beleza Não deu nenhum erro Agora eu vou usar Aquele método PrintEntres Olha lá Funcionou Ele imprimiu Todos os Ele leu os cabeçalhos O cabeçalho Todas as entradas Do cabeçalho Do ponto pack Até aí Nenhuma Novidade No vídeo anterior A gente fez isso E também extraiu Então como é que a gente Extrai Aqui Deixa eu Desfazer isso aqui Tudo Porque eu coloquei Argumentos Bonitinhos E tal Está vendo Vamos voltar lá Vamos voltar lá Vamos na função Unpack Depois eu mostro a pack A função Unpack Ela vai Extrair os arquivos E ela tem que Se tudo der certo Funcionar Como? Bom Eu já tenho Uma vez que a Classe Foi inicializada Um objeto foi Instanciado O construtor já Preenche Aquela lista Entries Aqui Está vendo? O construtor preenche Ela aí Então esse self.entries Fica com E o noentries Também fica com O número de entradas E o self.entries Com todas as entradas Show Aí aqui O que eu faço? Eu Itero Sobre elas Através delas Das entradas E aqui eu usei Esse numerate Do python Para poder me dar O i Porque eu uso O i Já vou mostrar Por que E aí eu pego Entre E path E o offset Entre path E o offset De cada uma delas O file path Que vai ser Eu quero extrair Então eu preciso De um Um caminho Em disco O file path Vai ser Um output De que eu recebo Nesse método Ou seja Para qual diretório Você quer extrair Ele vai dar um join Né? Desse output De Com o Entre path Acabou Tá? Aí eu crio Esse diretório Caso o diretório Não exista Estou usando aqui O dir name Passando o file path Ele vai pegar O diretório Do Vai pegar só o nome Do diretório De um Em um Em um caminho Completo Né? Então se vai ser Waves Barra Clicks.Wave Ele vai pegar Só o waves E ele vai criar Esse diretório Dando um ok True aí Para caso ele exista Ele só ignora Porque o segundo arquivo Do mesmo diretório Ele falharia Se eu não tirar Esse x Existe ok Se eu tirar Legal Aí aqui Eu preciso pegar O tamanho do arquivo Para saber O quanto eu vou ler Do pack Para poder escrever Nesse arquivo Novo Que eu vou criar Para pegar O tamanho do arquivo Lembra que Essa estrutura aqui Ela não tem O tamanho do arquivo Eu tenho O nome Eu tenho O offset Nesse arquivo Onde ele começa E acabou Só que depois Eu tenho O nome do próximo E o offset Do próximo Então se esse Começa Em 1720 E o próximo Começa Em 32E8 O tamanho dele É 32E8 Menos 17E20 É o offset Do próximo Menos o offset Dele mesmo Olha que legal Isso explica aí No primeiro vídeo Então eu pego O offset do próximo Isso eu pego aqui Na linha 53 O offset do próximo Vai ser aí Mais um Por isso que eu usi O próximo É Aí é uma lista Então 0 O elemento 0 Dessa lista É o path O 1 é o offset Por isso tem esse 1 No finalzinho Da linha 53 Esse é o next offset O offset do próximo E o tamanho então Dele Ali na linha 54 O tamanho Vai ser O offset Do próximo Menos o offset dele O único problema Desse método É quando eu chegar No final No último elemento Que é o caso Do else aqui É O último elemento Da lista Eu não vou ter O offset do próximo Aí eu uso Size None E eu vou explicar Por que que eu faço isso Mas vamos lá Esquece por enquanto O último elemento Eu abro o arquivo Pack E posiciono O arquivo Pack Tem Os cabeçalhos E depois o conteúdo Então eu posiciono No offset Eu estou no loop Então eu pego No offset Desse primeiro Vamos supor Que a gente está Na primeira iteração Que estejamos Na primeira iteração Desse loop Posiciono O ponteiro de leitura Nesse offset Aí eu abro O file path Ou seja Abro um novo arquivo Em disco Vazio Por isso WB Para escrita Aqui é leitura E eu escrevo Nele o que Eu leio Do 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 pack A partir do offset Porque lá na linha 60 eu posicionei No offset Eu leio Quanto Size Eu leio o tamanho Que é o tamanho Que está declarado lá Que está calculado Ali nas linhas anteriores Ali na linha 54 Basicamente Eu leio isso Eu leio isso E escrevo Eu abri o arquivo Pack como f E o arquivo novo Que ele vai criar em disco Como g E escrevo em disco Acabou Então ele vai assim Para cada arquivo Quando chegar no último O size vai ser known E ele vai ler tudo Ou seja Ele vai ler Da onde ele estiver No fseq aqui Que é o offset do último Até o final do arquivo E isso vai dar certo Porque a leitura Do offset do último Arquivo Que é esse Esse é o offset Do último Do último Arquivo Então esse aqui B7 É 1 5A 21 B7 Se eu for para ele Esse é o último Arquivo Arquivo Wave E o tamanho dele É ir até o final Do 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 arquivo Do arquivo Pack Como um todo Ele vai até o final É o tamanho de tudo Então Esse read aqui Como vai ser known Como se eu passasse isso E aí ele vai ler Simplesmente Dali para frente E isso funciona Ok Só isso A função Unpack Vamos ver se ela funciona Então Esse método Unpack Eu já tenho O programinha Pronto aqui Então se eu der um Menos h Ele já me dá o help Eu preciso passar O menos u De unpack E o arquivo No caso Game.pack Por padrão O help Ele me avisa aqui Deixa eu mostrar o help De novo Aqui ele vai criar Num diretório Packfiles Mas se eu fosse usar A opção Menos d Dá para mudar também Eu fiz ele Bem bonitinho Mas eu vou botar Vou usar o padrão Menos menos Unpack Para ficar bonitinho Pode ser só Menos u Também Show de bola Vamos ver se Diretório Packfiles Tá lá Vou dar um head Num arquivo de texto Tem um messages Aqui Olha lá Humano Não sei o que Enfim As coisas do jogo Então Está tudo certo lá Os arquivos estão lá dentro Foram extraídos Posso extrair aqui De novo Beleza Até aí a gente parou Onde o vídeo anterior Foi A gente também tinha extraído Só que com outro método Lá usando o KaiTai Agora a gente vai para a segunda parte Desse vídeo Que é o tal do Repack Ou seja Eu quero criar um arquivo novo Eu já extraí Agora A ideia é poder fazer modificações Nesses arquivos de recursos Do jogo E depois gerar um ponto Pack Que o jogo Consiga ler Então eu tenho que gerar Com a mesma estrutura Como é que a gente vai fazer isso Vamos dar uma olhada No método Que eu criei aqui Que é o Pack O que esse método precisa Um diretório Um diretório que contém os arquivos Que ele vai empacotar Num novo Game.pack E o nome Desse Game.pack Desse novo arquivo Só Mas vamos ver como ele trabalha A primeira coisa que eu faço É deletar esse arquivo Se ele existir Só dar uma marretada nele lá Para não ter problema Se esse arquivo novo existir Esse Pack Ele é deletado Para a gente poder criar Um novo Depois Eu percorro A lista A lista de De arquivos Na verdade O diretório de arquivos Que foi informado Aqui no InputGir Eu percorro esse diretório Para montar uma lista Com todos os arquivos Mas na realidade Essa primeira Percorrida Interação Por essa Por todos os arquivos No diretório que foi passado Ali na linha 75 Parte de 75 E 76 Que é comentário E 77 Esse primeiro loop Ele vai só contar O número de arquivos Como a os.alk Vai retornar Uma lista Aqui em arquivos Eu nem preciso de root Aqui também Como a os.alk Vai retornar Essa lista Essa lista O número de elementos Dela vai ser O número de arquivos Que existem No diretório InputGir Então com isso Eu já preencho O meu atributo Dessa classe Num entries Lembrando que agora Eu estou do zero Eu não tenho mais O game.pack Eu só tenho os arquivos Para poder empacotar Num novo .pack Por isso A inicialização da classe Ela vai cair Nesse if aqui O pack file name Não é passado Então self.noentries É zero Self.entries É uma lista vazia Legal Agora Self.noentries Que estava zero Na verdade Eu nem preciso Desse zero aqui Porque já zerei Lá em cima É Self.noentries Vai receber O número de arquivos Naquele diretório Show Que nesse caso Se eu usar o mesmo diretório 86 arquivos Eu não vou poder alterar A quantidade de arquivos Do jogo Porque eu acho que O jogo não vai ler Um arquivo a mais Mas eu posso alterar Os existentes Show Agora Na hora de escrever Eu usei uma técnica Aqui Eu podia O arquivo Ele está assim É Vou voltar para o início Dele aqui É Número de entrada O cabeçalho Todas as entradas E depois o conteúdo E tem que ser assim O arquivo Mas Não necessariamente Precisa ser nessa ordem Que você faz as coisas E eu fiz numa ordem Contrária Primeiro Eu estou escrevendo O conteúdo Por que isso? Para escrever o cabeçalho Eu preciso do offset Certo? O cabeçalho tem O offset Onde o arquivo vai estar Só que esse valor Eu não sei ainda Então Eu achei mais fácil Escrever O conteúdo do arquivo Primeiro E depois Escrever o cabeçalho Em cima Vou mostrar como eu fiz isso É Aqui eu estou calculando O offset De onde o arquivo Vai ficar E colocando na lista Na lista No self-entres lá Que é o meu método O meu atributo Dessa classe Mas vamos lá O offset do primeiro Arquivo Por exemplo Onde vai ser? Eu consigo saber Onde vai ser o offset Do primeiro arquivo Pelo seguinte Eu já tenho O número de arquivos Está aqui Em self-entres Eu sei O tamanho De cada entrada Que é fixo O tamanho De cada entrada Dessa aqui Cada entrada dela Ops Aqui ó Essa zero Essa um Essa dois Cada entrada dela Tem 68 bytes Que são 64 Aqui pro Pro nome né Mais 4 pro offset Então 68 bytes Cada entrada tem 68 Se eu sei o tamanho De cada entrada Que são 68 bytes E eu sei o número De entradas Eu consigo calcular Quanto isso aqui Tudo vai ocupar No arquivo É 68 vezes Esse 56 em hexa Que é o número De entradas No caso Um decimal aqui É 86 Então 68 vezes 86 Mais 4 São esses 4 aqui Esses próprios 4 bytes É 68 aqui ó Isso aqui 86 vezes Vai me jogar Aqui no final E aqui no final Eu tenho O tamanho O início do arquivo Que nesse caso É 1720 É Tem ainda Mais 68 bytes Desse Dessa sequência misteriosa Aí que tem Entre o final do cabeçalho E o início do conteúdo Do primeiro arquivo É uma sequência De 68 bytes Que eu falei antes Que sei lá O que que é Ou seja O número de entradas Número de entradas Mais 1 Que é pra Abarcar aquela sequência Então como se fosse O número de entradas Mais 1 mesmo Ela tem 68 bytes Vezes 68 Mais 4 Vai me dar O offset Do primeiro arquivo Só pra eu poder Colocar na lista Tá Show de bola Aí Eu vou escrever Então Vou fazer um loop Que vai E terá Por todos os arquivos No input De ir de novo Igual Eu fiz um de cima E pra cada arquivo Esse arquivo Será escrito Dentro Desse ponto pack Eu não estou escrevendo Cabeçalho ainda Vou o conteúdo direto Então O meu ponto pack novo Vai começar com o conteúdo Por enquanto Depois eu acerto ele O path Eu pego O diretório root Dele Do arquivo Que é A sos.walk Retorna E o nome Do arquivo Em si E E junto Beleza Aí Eu tiro O input De ir Porque no Dentro do arquivo Do pack No cabeçalho Não tem Um diretório Tipo Pack files Um diretório Que você extraiu Ou que você vai usar Pra dar o input Ele só tem A partir dali Tipo BMPs Barra E o bitmap Waves Barra E o wave Então tem que tirar isso O offset Do arquivo O primeiro Vai começar com Vai ser no próprio Offset Aqui Porque o filesize Eu zerei aqui Na linha 82 Então vai somar com zero Vai dar ele mesmo Esse é o primeiro E aí eu começo A criar a lista Começo a criar Uma lista de listas A lista do Lista entries Da minha classe Eu começo a montá-la Ela vai ter Entry path E offset Entry path E offset Começo a criar Essa lista Aí eu pego O tamanho Do arquivo Tá aqui o tamanho dele Pego o tamanho Do arquivo em disco Mesmo E aí Eu abro Ó Abro esse arquivo Pra leitura Aí eu abro O pack O pack O pack eu abro Pra É Colocar Arquivo no fim Então Ele vai Manter o que tem lá E vai Ataxando no final É o append Por isso Por isso o ab E eu leio Eu leio Fread Aqui Certo Leio O O O arquivo Que eu li em disco Que é o f É o f.read Em disco E escrevo O que eu li do arquivo em disco Eu escrevo no pack E acabou Na verdade Esse file size aqui Eu nem tô usando Ah não Tô usando sim Tô usando pra incrementar O offset na próxima É Como eu tenho o tamanho do arquivo Eu sei quanto eu tenho que incrementar No próximo offset Pra poder criar A lista de 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 offsets aqui Acabou Isso já faz com que O meu pack Tenha Ao final disso aqui Ao final desse loop O que que eu vou ter Eu vou ter uma Selfie Entries preenchida Com todas as entradas De nome de arquivo E offset E eu vou ter um ponto pack Gerado Com Só o conteúdo Dos arquivos Sem Sem nada Dos cabeçalhos Sem isso aqui Eu vou ter um ponto pack Gerado Daqui pra baixo Isso aqui Vai ser o primeiro byte Do meu ponto pack Daqui pra baixo Então todo esse cabeçalho aqui Eu ainda não fiz Porque eu falei que eu deixei Fazer o contrário Como que eu fiz o contrário Depois de escrever Todo o conteúdo No ponto pack O que que eu faço aqui Eu abro O pack de novo Dessa vez Pra leitura e escrita R mais E aí Eu leio Os dados existentes Pra uma variável Leio todo o ponto pack Que tem todo o conteúdo De todos os arquivos Pra uma variável Aí como o ponteiro Do arquivo Vai estar apontando Pro final do arquivo Por causa desse meu F-read aqui É Eu uso F.seq Reposiciono Pro início Então li tudo Pra fazer um backup E botei o ponteiro No início E nesse início Eu começo a escrever O cabeçalho Então aqui Eu começo A escrever O cabeçalho Primeiro O número de entradas Que foi É Eu peguei Esse número de entradas Daqui Né Nesse momento aqui Ó Aqui Eu já tenho ele Então o número de entradas Só preciso converter Pra bytes 4 bytes Em Liru Índia Porque eu tenho que escrever Os bytes lá É Não o texto Né Do número de entradas E E Depois as entradas em si Aí eu faço um loop Né Nas entradas Como eu já tenho As informações dela É Eu só preciso formatar Porque é o seguinte Ali Aqui no No arquivo Não é que tem esse nome E depois o offset Esse nome ocupa Obrigatoriamente 64 bytes Né Os bytes não usados Pelo nome São zerados Então O que eu fiz aqui No python Usei uma funçãozinha Chamada ljust Que justifica A esquerda Esse nome Esse entrepath Vai ser justificado A esquerda Com 64 bytes No total E o resto Vai ser preenchido Com zero Isso vai fazer Com que eu gere Uma string Né Assim O nome É E justificado A esquerda E o resto Com zeros Essa é a ideia Depois Eu substituo A barra Caso exista A barra Por Uma contra barra Porque O pack original É contra barra É assim que funciona No windows Beleza Depois Eu Escrevo Isso aí nele Escrevo o path Formatado desse jeitinho É E também escrevo O offset Também 4 bytes Em little wind Quando esse loop Acaba Vai estar escrito No pack Ó Vou mostrar o pack Aqui O pack novo Ele vai ter Com tudo isso aqui escrito Que era o conteúdo Isso aqui era o conteúdo Do arquivo Ele vai ficar reescrevendo Mas eu salvei isso aqui Aquilo na variável Quando isso aqui acabar Ele vai escrever tudo até aqui Aí eu preciso escrever Essa Essa entrada misteriosa De bytes aí Que eu basicamente Copiei daqui Editar Copiar Python E colei aqui Colei aqui Só Copiei E colei E aqui dá Dá certinho Se eu colar de novo Tá vendo Só que ele vem com o nome Data Vou dar um comando Z Só pra deixar buffer Que eu Botei buffer Pode ser Misteriosa Chamar de Mysterious Olha que legal Pronto Vai escrever A entrada misteriosa Lá Aí eu escrevo Essa entrada Quando acaba isso Eu tenho todo o cabeçalho Pronto no pack O que que eu escrevo depois? Os dados que eu tinha lido Como backup Que era o conteúdo Dos arquivos Então vai ficar o cabeçalho E no final O conteúdo E assim Eu fecho E faço O packing Final Vamos ver se isso funciona Eu tenho aqui Esse game.pack Vou até extrair de novo Tá? É packfiles O diretório packfiles Não existe mais Agora eu vou extrair Agora eu vou extrair Com o meu Newpack.py Menos menos Unpack O game.pack Show Agora eu tenho aqui Tá aí Packfiles E agora eu vou fazer O É Vou chamar de new Pack New.pack Se eu não passar nenhum diretório Ele vai usar Esse mesmo diretório padrão Que é packfiles Eu vou usar ele mesmo 86 arquivos Empacotados No new.pack Então tá aí Agora eu tenho É Eu vou até contar Os bytes Desses .pack Aqui Cadê o new? Ah, eu botei Packfiles Com k New.pack Para new.pack Olha lá Eles tem Os mesmos Bytes Vamos abrir os dois No editor Hexa Para olhar a cara deles Olha lá Vou aplicar a mesma Estruturinha aqui Olha lá A diferença É que ele começou Por outro arquivo Textures Primeiro Mas olha O offset dele 1720 Igualzinho Aí o offset dos outros Já mudam Porque o tamanho dele É diferente Mas beleza Vamos até conferir Aqui se O início dele Tá lá Aliás Esse aqui É do Esse aqui Palete.act Vamos lá 4D02 Se ele começar assim A gente pode confirmar É isso mesmo 4D02 Por aí vai Beleza Então Temos um arquivo É Que ele tá Ele tem o mesmo tamanho Porque ele tem o mesmo conteúdo As mesmas entradas De cabeçalho Mas as entradas Estão em lugares diferentes Então O hash Desses dois arquivos Não vai bater A gente não criou Os arquivos idênticos Mas são equivalentes São hashs diferentes Mas eles tem O mesmo Tamanho Show de bola Agora A gente precisa saber Se Isso vai funcionar Se o jogo Funciona Com esse novo pack Então Nós vamos Para um Windows XP Tá Vamos Viajar no tempo Aqui Para poder Testar O nosso Nosso script Bom Para você ter uma ideia Do que foi A loucura Para fazer isso Eu peguei Isso aqui não tem nada a ver não Só tá aqui porque Não tem onde botar né Igual essa garrafa de álcool Não bebo É álcool isopropílico Para limpar As coisas Mas enfim Eu busquei no Mercado Livre Um computador mais antigo Que eu conseguia Funcionando E achei esse Dell aqui Achei vários Dell lá E tal Aí eu olhei no site da Dell Para ver O que mais O mais antigo Que suportava Drivers Para o Windows XP Eu queria o Windows 95 Para rodar esse jogo Mas só achei o Windows XP Porque eu não queria fazer Com máquina virtual Primeiro porque eu queria Ter um computador antigo já Foi uma ótima desculpa Inclusive E segundo Porque a máquina virtual Tem várias questões Quando você vai botar jogo E tal Então eu consegui Esse Dell aqui 745 Optiplex 745 Estava dizendo no anúncio Que tinha um defeito Não se fixava o drive de CD Mas eu consegui consertar Coloquei um drive de disquete Também Talvez você não saiba o que é isso É um teste de idade Mas é bem legal E Ele está aqui funcionando Com o Windows XP E aqui a gente tem O joguinho Eu não consigo Filmar muito perto Porque Não consegui gravar aqui A tela dele E Via remoto Também Ele não Não rolou Mas Vou fazer o possível Que é o seguinte Instalar O jogo Já instalou Tipo ultra rápido E vamos rodar o jogo Olha lá Olha lá Ah, eu tive que botar em modo de compatibilidade Com o Windows 95 Porque ele reclamou que só rodava no Windows 95 Mas tudo bem O Windows XP Eu lembrei que o Windows XP tem esse modo de compatibilidade Falei, vou usar isso E Dei sorte que rodou Se não ia precisar Eu ainda vou tentar botar um de 95 nessa máquina Mas é uma loucura O Fernando Olha lá Estou jogando Certo? Vou para frente Pego a arma Abro a porta O que que é rapaz Bom O jogo funciona Mas ele está com o pack Original Eu não mexi em nada E eu trouxe aqui no pendrive Vamos lá Sai daí Eu trouxe aqui no pendrive O O O nosso pack Alterado New.pack Eu instalei o Python nessa máquina também E Já vou copiar O nosso script também Então vou colocar lá Ele fica aqui Dessa pasta Tem aqui Packs Os dois já estão aqui Eu vou Agora Deixa eu ver se eu consigo colocar um ícone grande Esse é o maior Que Que deu Mas o pack está Aqui Esse é o game.pack Esse é o novo Então vou renomear aqui Game.pack.original E esse novo vai ser Game.pack Que é o nosso Que tem exatamente o mesmo conteúdo Ele só está Desorganizado Quer dizer Está organizado de outra forma E vamos ver se o jogo roda Parece bom Olha lá Olha lá Novo jogo Está aí Está de boa Já peguei a arma Desestabilizador Boa Boa arma Enfim O nosso pack funcionou Isso é um Win Para nós Stonks Mas Mas Eu não quero parar aí Vamos extrair esse negócio Python 3.4.4 É o mais Antigo O mais novo Que rodava no Windows XP Pelo menos nas pesquisas Que eu fiz Então Python Me.pack É Menos U Para dar um unpack Aqui Do Game.pack Tanto faz Do novo Ou do antigo Esse game.pack Atual É o nosso novo Mas tudo bem Vou extrair dele mesmo Essa versão do Python Não suporta aquela Fstrings Eu vou ter que Comentar Ou mudar Mas eu vou só comentar Porque fstrings É um recurso do Python Mais recente Do que 3.4.4 Uma coisa aconteceu Aqui Pack Files Então estamos aqui Pack Files Beleza Agora Eu vou Editar isso aqui No Paint Vamos ver Se a gente consegue Dar uma Uma brincada Né Vamos lá Você aí Meu amigo Vamos meter aqui Aquele Oclinhos Turndown For What A lá Aqui na Orelhinha Pan E vou salvar Bom Agora Fazer o Repack Rezar No Repack Eu vou Fazer o Repack Pro próprio Game.pack Que aí Já fica Aqui Não reclamou Posso apagar Esse Pack Files Daqui Temos o Game.pack Aqui Temos o Original Vamos ver O que acontece Novo jogo Start Não é esse Sprint Né É o Outro É quando O jogo Come É ou não É Aí é isso Dá pra brincar Com tudo Agora Dá pra fazer Mexer nos Vídeos Nos textos Isso aqui Será que o bug Foi eu que Seria Acho que não Né Não era Sombra Da sala Meno Sai daqui Fica Enfim Olha lá Ah Quando ele Toma Quando ele Toma Dano Muda A foto Vai pra outra Terei que alterar Também Ah O que Rapaz Gente que Manda Aqui Fica Quieto Mas Legal Né Então Isso é o tipo De coisa Que dá pra Fazer Com Esse tipo De conhecimento De baixo Nível Eu fiz Todo Esse Aparato Aqui Peguei Esse Computador Paguei 130 R$ Nesse Computador Enfim Muito Tempo Pra fazer Isso Fazer Tanto A parte A classe Do python E tal Quanto Instalar Windows Aqui Configurar Tudo Isso Pra poder De brincadeira Assim Mas Na real É que Tem muita Coisa legal Pra ser Estudada Python O conhecimento De baixo Nível Recomendo Vou deixar O script No github Na descrição Que você Baixe Lá Olhe Estude E Baixe O Mesh Invaders Também Se tiver Um computador Antigo Ou se quiser Tentar Numa máquina Virtual Com Windows 95 98 Ele deve Rodar Rodou Aqui no XP Em modo De Compatibilidade Pra você Fazer o Repack É um tipo De Game Hack Com Com jogo Mais Antigo Que é Até Mais Fácil Mas Esse Eu não Achei Fácil Não O Repack Desse Negócio Eu achei Complicadinho Mas É isso Então Vou terminar Esse vídeo Aqui Espero Que você Tenha Curtido Qualquer Dúvida Comentários Ou Fórum Da Mente Binária E Vem mais Conteúdo Aí A Se De Fazer Coisas Assim Coisas Técnicas Coisas Sejam Úteis Pra A Lugares A gente Tá Fazendo Aqui Com Jogo Mas Poderia Ser Um malware Que Implementa Esse Filesystem Dentro De Um Arquivo E A Gente Teria Que Fazer Esse Par Enfim Trabalhar Isso Daí Beleza Então É Isso Até O Próximo Vídeo Um Abraço E Tchau